Reunião de emergência é convocada no Conselho de Segurança da ONU para debater o ataque ao hospital. E de verdade, pessoal, não houve consenso, pelo menos segundo Rússia e Ucrânia. E a investigação da ONU aponta para um culpado principal, vamos discutir aqui no vídeo. Falar também sobre o início da cúpula da cimeira da OTAN, que completa aí os seus 75 anos de existência, com o Biden prometendo uma vitória dos ucranianos frente aos russos, mas em compensação reclamações fortes do Zelensky em relação à organização, e a promessa de uma ajuda de longo prazo dos Estados Unidos e da própria OTAN. A gente tem também, pessoal, a Ucrânia pedindo autorização para os americanos atacarem em todo o território da Rússia. Nesse momento, Israel anuncia a convocação dos chamados ultra-ortodoxos para pertencer ao exército do país, coisa que pode acabar com o governo Benjamin Netanyahu, vamos entender aqui exatamente o porquê, e China e Belarus realizam exercícios conjuntos exatamente na fronteira com a Polônia, país que falou da interceptação de mísseis russos no território ucraniano. Para finalizar, falar um pouquinho também do encontro entre Brasil e Bolívia, que pretende, dentre outras parcerias, estabelecer a entrada da Bolívia também nos BRICS, uma rodovia que conecte Brasil, Ocino Atlântico e Pacífico e a volta da Venezuela para o Mercosul. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, arroba prof.andernarricardomarsilho, e bora lá para o vídeo, pessoal, que tem assunto bem importante. Só peço para vocês, tá? Pessoal, não é o horário usual que eu costumo postar durante a semana, é que hoje eu tenho um procedimento cirúrgico, inclusive, tá? Mas nada de grave. Para quem se lembra, há um ano atrás eu fiz o meu primeiro procedimento, né? De implante capilar, só que eu era totalmente calvo, e agora, depois de um ano, é a segunda parte. Completar aqui a coroinha, e talvez descer um pouquinho a testa aqui, tá bom? É, numa parceria que eu fiz com a empresa, que depois eu divulgo aí mais detalhes para vocês. Beleza? Só por isso que eu estou antecipando o vídeo aqui do canal para o período da manhã. Belezinha? Então, bora lá para o vídeo, ó. Seguinte, pessoal. A gente teve, como eu falei para vocês, um ataque que ele foi gravíssimo a um hospital, um hospital pediátrico em Kiev. O ataque aconteceu num dia em que os russos, eles anunciaram uma retaliação aos ataques que os ucranianos fizeram, a equipamentos, munições, dentro da própria Rússia. Até aí, pessoal, estamos em guerra, infelizmente, né? Vou falar normal. Normal não é, claro, mas assim, corriqueiro, dia a dia, cotidiano aí, do conflito. Só que o problema é que um dos ataques, um dos mísseis, ele pegou num hospital, inclusive num hospital pediátrico. E eu não vou colocar as imagens aqui no meu vídeo, galera, porque isso pega muito mal na nossa queridíssima plataforma. Mas é só você procurar em plataformas externas, que você encontra as imagens, vídeos, eles são, assim, chocantes sobre o acontecimento. E óbvio que isso mexe com a opinião pública. Ainda mais no momento, isso aconteceu na véspera do encontro da OTAN, em que o Zelensky está participando. E o principal debate da OTAN é o aumento da ajuda dos países ostentais, dos 32 membros, à organização, à própria Ucrânia. Inclusive, talvez, acho que não vai rolar, tá? A entrada, ou a futura entrada da Ucrânia na organização. E aí, a Ucrânia alegou, tá vendo? Olha o que a Rússia faz com a gente. Com os mísseis, com os ataques, eles não estão se preocupando. E, em plena luz do dia, fazem ataques em posições deliberadas de civis. E, talvez, na população mais vulnerável de todas, que são crianças doentes, galera. Tinha até setor de oncologia lá, tá? Então, óbvio que isso mexe bastante com a opinião pública. E a gente teve até representantes da República Tcheca falando que a Rússia era um lixo da humanidade, enfim, por todo esse acontecimento. A grande questão é que a Rússia está alegando que, na verdade, não foram os russos que fizeram esse ataque. Que, sim, eles atacaram, não só em Kiev, em várias outras posições, mas todas as posições militares ou de infraestrutura. Alegando, pessoal, que, na verdade, o ataque foi feito por um sistema de defesa nazãs que foi cedido pelos noregueses. Inclusive, a própria Maria Zakaroba falou, olha, eles têm uma fábrica militar e um complexo do Ministério da Defesa ao lado dessa posição, desse hospital. Como que eles colocam um sistema de defesa ao lado de áreas residenciais e usando civis como escudos humanos? E o Ocidente não fala nada. É uma gravíssima violação do direito internacional. E, inclusive, a própria Rússia, na reunião, falou, olha, na verdade, o que a Ucrânia vem fazendo é cometendo um crime de guerra e vocês, União Europeia, OTAN, não fazem nada. Alegando que os Estados Unidos e a União Europeia cedem mísseis, tanques, caças para a Ucrânia, que vem atacando áreas residenciais em Belgorod, em outras posições da Rússia, e ninguém fala nada sobre o assunto. Ou seja, quem fere os direitos humanos, quem fere os princípios internacionais, na verdade, é a Ucrânia, com apoio, com financiamento, com patrocínio do Ocidente. Só que, como interessa geopoliticamente, ninguém fala nada. Ah, professor, quem está certo? Que nem eu falei, não sou especialista, não sou investigador. É muito difícil saber. Na minha concepção, galera, parece, quando você vê ali as imagens, que é um míssil russo que foi utilizado. A Rússia fala que não. As investigações da ONU, elas apontam para que, de fato, não foi um míssil interceptado, mas, na verdade, isso, convenhamos, pessoal, nem a Rússia fala, tá? A Rússia fala que, na verdade, foi um ataque proposital dos ucranianos, utilizando o seu próprio sistema de defesa. Já os ucranianos alegam que, na verdade, foi um ataque do míssil russo que foi utilizado. Então, assim, por interceptação, ter sido um acidente, ah, o míssil foi interceptado e restos foram parar no hospital. Acho que isso ninguém falava. E acho que é isso que a ONU está deliberando, que foi um ataque dos russos. Mas, enfim, carece de maiores investigações. Se eu tivesse que apostar, falaria que foi um ataque dos russos para tentar mostrar uma certa... Pô, as vésperas da reunião do OTAN, estou atacando a Ucrânia, e vocês, o que vocês estão fazendo? Nada, né? Exatamente nada, e não vou continuar sem fazer nada sobre isso. Uma certa demonstração de poder. Mas, aí, convenhamos que, no mundo da geopolítica, infelizmente, né, tudo é possível. E você, qual que é a sua opinião sobre o assunto? Deixe aí nos comentários. Além da própria reunião dessa cúpula de emergência do Conselho de Segurança da ONU, a gente teve também o início da cúpula da OTAN, que eu falei para vocês, que está comemorando os seus 75 anos de existência. Talvez uma das reuniões mais complexas do ponto de vista geopolítico, desde o início da sua formação. Dentre as palavras mais importantes, que nem eu falei, né, é o momento de provação para alguns líderes. O K. Starmer, por exemplo, é a primeira participação dele como chanceler, como primeiro-ministro do Reino Unido, tá? A gente tem também o Macron, que vai com o presidente da França, e uma França extremamente conturbada. E tem o Biden. A cúpula está sendo em Washington, e o Biden vai ter a chance de se provar que ele é um líder, não só da OTAN, mas pode ser um líder para os Estados Unidos. Em um momento de grande fragilidade, contestação, se ele deveria ser, eventualmente, o candidato do Partido Democrata. Então, a reunião, que é importante, politicamente, para vários estados nacionais, e, claro, geopoliticamente mais ainda. O Biden, ele foi muito condudente, colocando que sim, a OTAN vai fazer de tudo para ajudar os ucranianos, e que tem sim um plano de longo prazo, e que a Ucrânia vai vencer a Rússia. Colocando, pessoal, que existe um plano, isso o próprio Jake Sullivan, que é o conselheiro de segurança, já tinha anunciado, né? Um plano para fortalecer a capacidade de defesa, fornecendo caças F-16 e 40 bilhões de dólares anuais em formação, treinamento, equipamentos de soldados e também da própria força militar dos ucranianos. Então, claro que é um ponto importante, só que eu acho que a Ucrânia, ela quer um pouquinho mais. O senhor, o que mais que ela quer, né? Primeiro, lembra do debate que a gente estava tendo? Isso faz algumas semanas, né? que o Ocidente cada vez mais estava autorizando o uso de equipamentos que foram cedidos por eles, né? De mísseis de longo alcance para atingir o território russo. Só que não é que poderia atingir todo o território russo. Era o momento, a gente fala de um mês atrás, em que havia uma disputa bem intensa na região de Kharkiv, nordeste ucraniano, e na região do sudoeste da Rússia, que é a região de Belgorod. E aí, como a Rússia estava invadindo, estava avançando em direção a Kharkiv, a Rússia fala que não era para dominar Kharkiv, apenas para criar uma zona tampão em proteção a Belgorod. Enfim, tá? O que é verdade que eu não sei, é muito difícil saber nessa situação de guerra. Mas é fato, pessoal, que o avanço, ele aconteceu ali, né? E os Estados Unidos, eles autorizaram, junto com outros países, a utilização de armas ocidentais para atingir a Rússia somente naquele ponto, próximo de Belgorod, não em todo o território russo. A Ucrânia quer uma autorização dos Estados Unidos para expandir a área que os ucranianos podem atacar, que pode usar os mísseis, ataque MS, mísseis de longo alcance, para atingir pontos militares, ou talvez até civis, né? Não sabemos exatamente quais, dos russos. Se isso vai ser concedido ou não, pessoal, convenhamos que os próprios americanos colocaram que tudo está sobre a mesa. Por exemplo, a gente teve uma reunião antes do Zelensky ir para a cúpula da OTAN entre o Donald Tusk, que é o representante da Polônia, e o Zelensky. Além de vários planos de ajuda de longo prazo, sessão de caças MiG-29, perdão, a gente ainda teve, pessoal, autorização do, aliás, a fala, né, do Donald Tusk e da Polônia, alegando, pessoal, que vai atingir mísseis russos ou equipamentos russos nos céus ucranianos para defender a Ucrânia, pelo menos naquela relação entre a Ucrânia e a Polônia, ou seja, algum tipo de exportação, algum tipo de deslocamento de equipamentos, munições e tal, que sejam alvos de ataques russos, a Polônia vai interceptar esses mísseis, esses drones nos céus da Ucrânia, atingindo coisas da Rússia. Poxa, é um passo muito além do conflito. Os americanos colocaram que beleza, é um papo que pode ter durante a Cimeira, durante a Cúpula. Então, talvez tenha essa organização. Mas, além de tudo, o Zelensky também, ele vem reclamando bastante nos corredores, vamos colocar assim, vai, da Cúpula da Cimeira, alegando, pessoal, que os Estados Unidos, por enquanto, só forneceram 31 Abrams, que são os tanques ali, tanques de 10 milhões de dólares, falando que esse tipo de tanque não vai mudar a situação no campo de batalha, inclusive, até porque as tropas ucranianas, os generais ucranianos, eles vêm reclamando que esse tanque, ele não é adequado para a situação no campo entre Rússia e Ucrânia, alegando, pessoal, que eles não possuem blindagem contra armas modernas, e, inclusive, são alvo das forças russas, alvos preferenciais, porque é uma forma da Rússia mostrar que está capturando equipamentos ocidentais, e isso conta muito para a moral, para a imagem, para os vídeos que são compartilhados, e faz parte dessa guerra híbrida, dessa guerra de propaganda, e vale lembrar, isso é uma coisa importante, ah, os Estados Unidos fez um pacote de não sei quantos bilhões de dólares, cara, não é exatamente o dinheiro que vai para a Ucrânia, pelo menos, não a maior parte dele, o que acontece é que os Estados Unidos, eles repassam os equipamentos que eles já têm, muitas vezes, até não de última tecnologia, vou falar obsoleto, né, mas não de última tecnologia, e eles financiam a sua própria indústria, ainda criando uma situação de dívida ou de dependência da Ucrânia frente aos equipamentos que foram repassados, entende? Então, não o dinheiro que vai para a Ucrânia, pelo menos, não a maior parte, e sim na forma de treinamento e de equipamentos mais velhos, ou menos modernos, vamos colocar assim. Então, uma reclamação da Ucrânia, que grande parte dos equipamentos não são de última tecnologia, alegando, por exemplo, que foi feita uma promessa de um repasse de verbas do pacote aprovado pelo Congresso americano que está atrasado, que foi feita a promessa, por exemplo, da sessão de caças. Os Anensky falam, galera, que precisa de pelo menos 128 caças F-16, só que até agora ele está a promessa de só 85, sendo que esses caças deveriam ter começado a chegar próximo ali de maio, de junho, estamos já, pessoal, em meados de julho e os caças ainda não chegaram, ou seja, quando que vai vir essa coalizão de caças? E ele fala que o mundo parece esperar até novembro, porque novembro é a data das eleições americanas, só que a Ucrânia não tem todo esse tempo, então os Anensky vêm aumentando o tom de cobrança, exigindo que a OTAN não fique somente nas palavras, mas também haja, principalmente na sessão de equipamentos mais modernos, de mais financiamento e principalmente de mais caças, que era de verdade, a principal diferença de força entre Ucrânia e Rússia está nos equipamentos aéreos, principalmente na força aérea da Rússia e da Ucrânia, sem dominar os céus é muito difícil você conter o avanço ou fazer algum tipo de contra-ofensiva, então precisa de, pelo menos, segundo a Ucrânia, 128 caças F-16. Se isso é vinho ou não, vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. Lembrando, pessoal, que os caças F-16, como eles podem levar ogivas nucleares, o Lavrov já falou que serão tratados como equipamentos nucleares, ou seja, serão alfos de destruição, estejam eles na Ucrânia ou em algum país fronteiriço que vai ceder esses caças para a Ucrânia. Momento tenso aí, pessoal. E aí, você acha que o Zelensky vai conseguir mais financiamento e mais ajuda para ele a ponto de virar o conflito que o Biden falou, que a vitória da Ucrânia é praticamente certa? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, pessoal, notícias importantes acerca do exército israelense. A gente sabe que o Benjamin Netanyahu ele vem sendo bastante pressionado porque a Turquia fala sobre isso, os próprios moradores ali de Israel também falam sobre o assunto, até os países ocidentais também, que aparentemente Israel não está querendo estabelecer um cesta-fogo, que quando parte para algum princípio de negociação um pouco maior ou algum tipo de avanço, se não é o Hamas que boicota, é Israel que boicota. Por quê? Porque o Benjamin Netanyahu ele é acusado de alguns escândalos de corrupção, ele perdeu grande parte do apoio que ele tinha dentro de Israel, é fato, inclusive por conta da questão dos israelenses que estão na faixa de Gaza, em que os familiares alegam que há uma tendência muito maior do Benjamin Netanyahu querer estabelecer objetivos de Estado, mas sem pensar nos cidadãos israelenses que ainda estão na faixa de Gaza sob domínio ali do Hamas, não posso falar a palavra aqui no YouTube, tá bom? Na nossa plataforma. Mas existe uma pressão muito grande em cima do Benjamin Netanyahu. E agora a gente teve mais uma pressão. Por quê? Uma base importante do seu governo são os ultra-ortodoxos, essa direita, essa extrema direita mais religiosa israelense. E com Ben Giver, com o Ismotrit, também que é o ministro das finanças e tal, eles alegam, pessoal, dentre outras coisas, que é preciso defender a cultura, a religião, a sociedade israelense. E você tem uma polêmica envolvida que é a questão dos ultra-ortodoxos, dos estudantes ali. Em Israel, quando você tem 16 até os seus 18 anos, muito possivelmente você vai ser convocado para o serviço militar obrigatório e vai virar um reservista, excetuando para os ultra-ortodoxos. Porque desde o princípio da formação do Estado de Israel, considera que esses estudantes mais ligados à religiosidade eles são importantes para a difusão da cultura, da religião, da própria sociedade, do que representa o Estado de Israel. Então eles não têm que submeter ao serviço militar obrigatório. Diferente dos seculares, esse sim. Só que a gente teve, galera, só desde a guerra entre Israel e Hamas, uma convocação de praticamente 300 mil reservistas. E que nem eu falo, galera, uma coisa é você trabalhar para o exército porque você quer ali, né? Ou porque você foi convocado num período ali de dois anos, três anos, enfim. Outra coisa, sei lá, vai eu, por exemplo, eu sou reservista do exército brasileiro porque eu tive que me listar ali, né? Sei lá, quando eu tinha meus 17, 18 anos. Aí imagina que o Brasil se envolve numa guerra, talvez eu nem concorde com a guerra, mas eu sou obrigado a lutar. Então eu tenho que abandonar a família, filho e tal para ir lutar numa guerra que talvez eu nem concorde. Vocês entendem que isso meio que abala a própria significado, a própria popularidade do governo? Óbvio, né, pessoal? Claro que existe um sentimento de força, de Estado, de União, etc., mas isso compromete até a própria economia. A gente pega, por exemplo, eu vou deixar de produzir vídeos, o engenheiro vai deixar de fazer as suas obras porque o cara vai estar no conflito, o comerciante, o cara que trabalha no caixa de supermercado, a sociedade, as atividades econômicas vão reduzir porque vai ter muita gente que vai estar representando ali, vai estar lutando pelo Estado de Israel, entende? Então é uma coisa emblemática, uma coisa problemática. E aí os seculares começaram a pressionar e a gente teve, não pelo parlamento, mas sim pela Suprema Corte, a deliberação que os ortodoxos também deveriam servir. O Ministério da Defesa do Galã meio que assim aproveitou esse momento e falou, pô, beleza, tamo junto, começou a convocar. A gente teve, galera, grandes manifestações de setores dessa direita, mas ligada à religiosidade, alegando que não, que eles não podem ir porque isso destruiria do ponto de vista cultural o Estado de Israel. Inclusive uma série de manifestações acontecendo. E por que eu falo que isso é perigosíssimo para o Benjamin Netanyahu? Porque é uma das bases de sustentação do seu governo. Essa população é mais ligada à religiosidade. Então, se o Benjamin Netanyahu não fizer nada contra isso, já tem pressão internacional, já está no meio de uma guerra, possível conflito contra o Hezbollah, tenta ali estabelecer um cessar-fogo. Agora, pressão interna por conta dos ortodoxos que podem abandonar o seu governo, Benjamin Netanyahu está em maus lençóis. A gente teve também, galera, exercícios militares conjuntos entre China e Bélarus. Em um momento em que a Polônia, falei para vocês no comecinho do vídeo, está falando em destruir mísseis russos no território ucraniano. A gente sabe que é uma região extremamente conflituosa, que tem o corredor com Letônia, Lituânia, Estônia, Polônia, ao mesmo tempo Bélarus, o esclave de Kaliningrado e os exercícios conjuntos mostram que a China está disposta a fazer parcerias não somente com a Rússia, mas também com Bélarus. Ponto interessante, novamente, nessa disputa, nesse aumento da rivalidade entre os dois blocos, entre essa nova guerra fria, que tem China e Rússia de um lado e o mundo ocidental. E não que Polônia e País Báltico sejam países ocidentais, claro, mas estão dentro da aliança da OTAN, dentro da União Europeia e mostram mais uma vez essa rivalidade. E para finalizar, pessoal, a gente teve também o Brasil, o Lula, fazendo um encontro com o Luiz Arce há duas semanas, três semaninhas depois ali da tentativa de golpe que o Evo Morales falou que foi um golpe falso, alguns setores da direita também falaram que foi um golpe falso, enfim, né? Mas vamos colocar aqui a tentativa de golpe que aconteceu na Bolívia do general Zuniga. Dentre outras falas, a gente teve a condenação, né? O Lula falando que é necessário democracia, tal, aquele papo que ele fala sempre, né? Referindo ao dia 8 de janeiro, por exemplo, referindo a outros acontecimentos estabelecidos no mundo, falou sobre as eleições do Reino Unido, sobre as eleições da França também, que teve uma vitória da esquerda nos dois países, falando também da parceria estratégica que vai ser feita entre Brasil e Bolívia, então fechar acordos de gás natural, que já tem até, inclusive, um gasoduto, mais outros minérios, como estanho, como lítio, também fizeram um pacto de defesa de fronteira, é fato, pessoal, que a fronteira brasileira com vários países, ela é extremamente permeável para coisas como, enfim, não posso falar aqui no YouTube, mas coisas péssimas, vocês sabem o que acontece, né? Na fronteira brasileira, mas também é uma pauta interessante, que é uma pauta brasileira, o Brasil, ele deseja muito ter um acesso facilitado para o Pacífico, e agora convenhamos que existe até um plano da ferrovia interoceânica que possivelmente pode ser financiada pelos chineses dentro do objetivo, né? Da iniciativa do Rodenbelch. Se vai ou não, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Mas a Bolívia fala que enquanto isso, pode usar a estrutura boliviana para atingir o Pacífico. Sim, eu sei que a Bolívia não tem saída para o mar, claro, mas passar pelo território boliviano para depois chegar em algum país da comunidade andina, pessoal, pode ser sensacional para os objetivos brasileiros. E a Bolívia também quer a contrapartida de poder utilizar as estruturas brasileiras. Olha a Bolívia, você vai sentir uma certa dificuldade, hein? Porque estrutura brasileira não é o nosso forte, mas vamos colocar assim, tá? Mas enfim, se sair, cara, acho que vai ser bom, claro, para os dois países, qualquer parceria com qualquer país, acho que é interessante. A Bolívia se colocou como um possível intermediador da união entre Mercosul e comunidade andina, que são talvez os blocos econômicos mais importantes aqui da América do Sul. A gente teve também, pessoal, o anúncio que o Lula quer a volta da Venezuela para a organização, desde que, claro, respeite, porque a Venezuela pertence ao Mercosul, só que está fora por conta do protocolo de Ushuaia, que diz que qualquer país que não represente ou que não defenda a democracia e os direitos humanos deve ser suspenso da organização. Pois bem, pessoal, falou que a Venezuela possivelmente vai voltar e espera que volte, que as eleições sejam livres, e falou também sobre a possibilidade da Bolívia entrar nos BRICS, alegando que teremos uma reunião dos BRICS ainda esse ano e que vários países estão na pauta, inclusive a própria Bolívia. Ou seja, eu diria, pessoal, que essa tentativa de golpe ou esse quase golpe boliviano acelerou um pouco os processos de globalização da Bolívia e dessa parceria maior com os países do chamado Sul Global. Belezinha? Deu para entender os principais acontecimentos? Se você curtiu o vídeo, então, pessoal, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.